Você é uma pessoa de acabativa? Uma pessoa que conclui aquilo que inicia? Ou até mesmo conclui coisas que outros iniciam? É bem comum a gente ver pessoas que têm muita iniciativa, muitas ideias, mas que acabam largando as ideias pelo meio do caminho, não concretizando ideias boas, ideias excelentes, ideias que poderiam ajudar muitas pessoas. Então, como podemos melhorar isso? Porque é tão bom a gente concluir as coisas, a gente concluir o que inicia, traz uma satisfação, uma alegria, melhora até nossa autoestima. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Eu tenho alguns truques que eu uso para concluir, para conseguir concluir aquilo que eu me proponho, concluir as minhas metas. E é isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Eu queria, mas eu quero compartilhar assim, dando um exemplo, um exemplo prático da situação, de uma situação que eu estou vivendo no momento. Eu coloquei algumas metas para mim em 2020. Aprender a nadar, ler pelo menos um livro por mês, e aprender a me comunicar em inglês. Aprender a nadar é que parecia para mim ser a meta mais difícil, porque envolve um medo, um medo muito grande disso. Às vezes até de falar já me dava arrepio, né, de pensar nisso. Mas esse ano eu resolvi enfrentar. E logo no início do ano, eu já entrei com tudo nessa meta. Consegui um professor que me ajudou nessa meta, e já no primeiro trimestre, para a minha felicidade, em março eu consegui. E imagina se eu tivesse estendido, empurrado com a barriga? E veio essa pandemia, eu não teria conseguido, e agora nem sei quando que ia conseguir. Mas, de qualquer forma, eu preciso treinar mais, né. Então eu coloquei como meta aqui, ainda continuar os treinos, duas vezes por semana após a pandemia. A outra meta, ler um livro por mês, essa meta não é muito difícil para mim, é relativamente fácil. Tanto que eu estou conseguindo mais de um livro por mês, né. E para isso, eu também uso uma outra planilha aqui, que eu vou controlando. Eu anoto aqui os livros que eu li, qual o autor, quantas páginas tem o livro, qual o período que eu li o livro, em quantos dias, tá. Esses que estão aqui destacados em outra cor, é que eu ainda não concluí, não concluí, não tem período de conclusão. Então já foram nove livros, sete concluídos. Desses nove livros, um é em inglês, The Little Prince, O Pequeno Príncipe, eu já tinha até lido esse livro, eu reli agora em inglês. Bem interessante. Mas, o inglês, como medir? Como medir o progresso em inglês? Lá no início do ano, eu achei, quando eu pus esses três metas, eu achei que aprender a nadar era mais difícil, mas eu estava enganada. Eu acho que é mais difícil aprender a me comunicar em inglês. Então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, e vi que vários pessoas de inglês, vários professores de inglês, defendem, que a gente precisa acostumar o ouvido, para poder aprender um idioma. E hoje em dia, nós temos muitas formas de fazer isso. Até do conforto da nossa casa, e gratuitamente. Tem YouTube, podcast, palestras, filmes, seriados, músicas, sites, aplicativos, que a gente pode baixar os aplicativos no celular para estudar. e nós podemos até ouvir rádios de todo, do mundo inteiro, usando a internet. Mas, como avaliar o progresso? Então, pesquisei na internet, e vi que tem uns professores que defendem, eu vi um que tinha defendendo o seguinte, a gente adquire um nível de conversação, quando a gente domina 3.500 palavras, a gente sabe o significado, e a gente sabe empregar essas palavras. Já um nível avançado, a gente precisa de 7.000 palavras. Nesse nível avançado, a gente consegue ler, por exemplo, ler um livro como se estivesse falando em português. E para uma fluência mesmo, teria que ser mais de 10.000 palavras. Então, no início de abril, eu criei essa planilha para acompanhar o estudo do inglês. Dia 9 de abril, eu comecei a planilha. Como é que eu faço? Eu anoto o horário, o tempo que eu estudei inglês, quantas palavras novas eu aprendi e qual material que eu estudei. E vou fazendo isso dia após dia. Às vezes, eu aproveito mais de uma coisa, aprendo duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, era um curso sobre o Cantasia, que é um programa de edição de vídeo, eu queria aprender edição de vídeo, e o curso era em inglês. Então, ao mesmo tempo que eu aprendi, eu estudava, edição de vídeo, eu estava aprendendo inglês. E nesse dia aqui, eu tinha 10 palavras novas. E por aí vai. Quando eu estudo em vários períodos diferentes, eu anoto todos eles e somo, coloco o total aqui, quantas palavras novas e o que eu estudei. E por aí vai, fui acompanhando dia após dia até ontem. ontem, 28 de maio, tá? E temos esse resuminho aqui, já foram sete semanas desde que eu comecei a controlar, sete semanas e um dia, um total de quase 90 horas e esse total de palavras novas. Em média, por dia, está dando 1.8, quase duas horas por dia, não está dando duas horas. Então, eu vou precisar incrementar pelo controle aqui da planilha, eu vejo que eu precisaria incrementar porque o meu objetivo é estudar pelo menos duas horas por dia. E aqui as palavras, 10 palavras por dia. Eu coloquei como meta seis palavras por dia pelo seguinte, eu quero atingir esse nível aqui em um ano, teria que ser dez palavras por dia. Só que eu estou considerando que eu já sei pelo menos 1.500 palavras, então precisaria aprender mais duas mil palavras que daria em torno de seis palavras por dia. Desde quando eu comecei dia 9 de abril daria até o meu objetivo que é chegar no dia do meu aniversário conseguindo me comunicar em inglês, daria 50 semanas. Como já se foram sete, faltam 43 semanas. Então, eu estou me propondo a estudar pelo menos duas horas por dia por essas 43 semanas até o meu aniversário, duas horas por dia e em média seis novas palavras por dia. E este é o meu objetivo e a forma como eu controlo. Então, se eu não estivesse controlando, eu poderia desistir. Pelo menos isso aqui funciona para mim, sabe? Então, por isso que eu estou contando aqui para vocês. E para comemorar isso, eu vou fazer um discurso bilíngue no dia do meu aniversário de 60 anos. É isso. E para comemorar isso, eu vou fazer